A Maria e a Nádia conduziram de Filadélfia até Toronto para visitar um amigo. Elas demoraram dois dias a fazer a viagem, parando de vez em quando para ver as paisagens. Para poupar no combustível, elas conduziram uma velocidade constante durante a viagem toda. E temos aqui uma tabela que indica as horas de condução e os quilómetros percorridos. Depois perguntam-nos quais das seguintes equações, onde X representa as horas e Y nos quilómetros, representam velocidades maiores que a velocidade da Maria e da Nádia. Seleciona todas as que se aplicam. Deve haver, então, mais do que uma resposta correta, mais do que uma opção válida. Então vamos ver o que é que temos aqui. Aqui nesta tabela diz que no dia 1 elas conduziram 4 horas e andaram 240 quilómetros. Para nós sabermos qual é que foi a velocidade delas, nós vamos dividir os quilómetros percorridos pelo número de horas. Então, 240 quilómetros a dividir por 4 horas vai dar 60 quilómetros por hora. 240 a dividir por 4 dá 60. Bem, e se elas, de facto, conduziram a velocidade constante, isso também se tem de verificar no dia 2. Ou seja, vamos verificar que elas também conduziram a 60 quilómetros por hora. Se nós dividirmos 300 por 5, sim, 300 a dividir por 5 também dá 60. Ou também 5 horas vezes 60 quilómetros por hora vai dar 300 quilómetros percorridos. Então tudo bate certo. Em cada um dos dias elas conduziram a 60 quilómetros por hora. Então, supondo que temos aqui equações em que x representa as horas e y os quilómetros percorridos, quais destas equações representam uma relação entre x e y que corresponde a uma velocidade superior a 60 quilómetros por hora? Então, aqui nesta equação nós multiplicamos o x, que representa as horas, por 60 para obter o número de quilómetros. Reparem que foi exatamente o que nós fizemos aqui. Nós multiplicávamos, por exemplo, aqui o 4 por 60 quilómetros por hora para obter o número de quilómetros. E aqui também multiplicamos o 5 por 60 quilómetros por hora para obter o 300, o número de quilómetros percorridos. Então, esta equação parece corresponder à situação da Maria e da Nádia, mas nós queremos velocidades maiores. Então, aqui nesta situação, nesta equação, nós multiplicamos o x, o número de horas, por 65 para obter a distância percorrida. Portanto, corresponde a 65 quilómetros por hora. Esta aqui é uma opção que representa uma velocidade superior à da Maria e da Nádia. Esta aqui também, porque representa uma relação que representa 70 quilómetros por hora. Portanto, esta aqui também está correta. E esta aqui temos 80 quilómetros por hora. Esta aqui também representa uma velocidade superior a 60 quilómetros por hora. Muito bem, vamos fazer mais um. Alguns discos de vinil, vamos chamar-lhes oldies, rodam a uma velocidade de 78 rotações por minuto. A tabela abaixo mostra as rotações por minuto para 3 músicas diferentes em outro tipo de discos de vinil, chamados goodies. Qual deles tem a maior velocidade de rotação? Oldies ou goodies? Muito bem, então aqui temos 78 rotações por minuto. Vamos ver que tipo de rotações por minuto é que temos aqui na situação correspondente aos goodies. Então, aqui na música 1, nós temos 3 minutos de música que correspondem a 135 rotações. Então, quantas rotações por minuto? Temos dividir o número de rotações pelos minutos. Ora, 135 a dividir por 3. 3 vezes 40 dá 120, dá 45. 45 vezes 3 dá 135, ou 135 a dividir por 3 dá 45. Então, aqui nesta música, nós temos 45 rotações por minuto. Vamos ver o que é que acontece aqui na música 2. Na música 2, temos 4 minutos e que corresponde a 180 rotações. Ora, 4 vezes 45, 4 vezes 45 dá 160 mais 20, dá de facto 180. Ou seja, aqui também temos 45 rotações por minuto, na música 2. E, finalmente, aqui na música 3, temos 5 minutos para 225 rotações. De facto, 5 vezes 45, bem, 5 vezes 4 dá 20. Portanto, 5 vezes 45 dá, de facto, 225. Então, aqui nos oldies, nós tínhamos 78 rotações por minuto. Aqui nos goodies, nós temos 45 rotações por minuto. Ou seja, a velocidade aqui nos oldies é maior do que nos goodies. Ou também podemos dizer que o número de rotações por minuto nos oldies é maior que o número de rotações por minuto nos goodies. Portanto, a resposta correta é esta. Os oldies têm uma maior velocidade de rotação. Esta aqui, esta aqui está errada. E aqui também não é correta. Então, parece que os oldies rodam mais rápido do que os goodies. Espero que tenham gostado destes dois exemplos. Tchau.